E aí, amiga? E aí, bebê? Tu gostou do cabelo? Ah, adora aí, babado. Ah, meu, também tá show. O teu tá fecha, mulher. Mas vem cá, mulher. Tu corta só o cabelo, não corta a bochecha também, não? Eu vou fazer uma bocectomia. Fala como tu tá insada, mulher. Eu sou o teu louro, o viado.